O Amor de Deus Nem a morte, nem a vida Nem tristeza, angústia ou dor Poderão me separar do meu Jesus Alegria do Senhor é a nossa força 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 Depois da noite vem o dia Dias de festa e alegria Pra brilhar a estrela da manhã Podem passar os céus e a terra Suas palavras jamais passarão A certeza da nossa vitória está em Jesus Alegria do Senhor é a nossa força 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 A 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 A 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 Jesus, como está escrito em Isaías 9,6, o menino nos nasceu e o filho se nos deu, o principado está sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz alegre de que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz alegria